Solicito que o primeiro secretário e a segunda secretária nos ajudem, nos auxiliem no sorteio. Solicito a segunda secretária que mostre a urna vazia. Pode vir a urna. Vou passando. O primeiro secretário mostra e a segunda secretária dobra e coloca na urna. Adriano Bressan. Alexandre Bortoluz. Cadori. Camiles. Clóvis de Oliveira. Ed Carlos Pereira. Estela Ballardin. Fiusa. Gladys Frizzo. Juliano Valim. Lucas Gil. Marisol Santos. Ricardo Zanquin. Renato Oliveira. Renato Oliveira. Sandro Fantinel. Vereador Scalco. E Velocino Esso. Velocino Esso. Lembrando que serão um por bancada. Portanto, se for sorteado mais que um, devolve e faz sorteio novamente. Sim. Sim. Primeiro nome. Alexandre Bortoluz. Cruz. Glovis de Oliveira. Clóvis de Oliveira. Sandra Xuxa. Sandro Fantinel. Sandro Fantinel. Solicito de imediato que os vereadores e integrantes da comissão processante, silêncio por favor, proceda a eleição do presidente e do relator. Suspendo os trabalhos da presente sessão. Sandro Fantinel. Obrigado.